Por que fazer o seu processo de reconhecimento da cidadania sozinho? Olá, eu sou o Rafael e eu queria falar um pouquinho com você hoje a respeito do por que fazer o seu reconhecimento da cidadania por conta própria sem o auxílio de uma assessoria ou de um consultor para isso. Para quem já me conhece e conhece um pouco da minha história sabe que eu passei grandes sufocos da primeira vez que eu tentei fazer o reconhecimento da minha cidadania italiana e que eu acabei tendo que voltar para a Itália uma segunda vez depois de muito sofrimento e muito gasto e muito tempo perdido para fazer a minha cidadania por conta própria. Eu tive uma experiência terrível com assessores fui literalmente passado para trás e enganado de todas as formas possíveis e imaginárias inclusive no caso os assessores mesmo aqui para os padrões de como deve ser feito o processo na Itália eles não seguiam a legislação então faziam coisas ilegais e me passaram para trás totalmente me causando todo tipo de prejuízo inclusive um dos prejuízos de certa forma indireto foi até a perda do meu emprego que assim, devido às viagens e devido às escolhas que eu fiz acabei tendo que abrir mão do emprego por causa disso mas o ponto principal que eu queria falar para vocês é que é o seguinte eu trabalhava como gerente de projetos quando essas coisas aconteceram comigo e eu tinha decidido contratar uma empresa para fazer o meu processo de cidadania exatamente porque como gerente de projetos eu tentei avaliar os riscos tentei medir quanto poderiam me custar esses possíveis riscos o custo desses riscos e eu decidi que inclusive para me manter no meu emprego e para ter mais tranquilidade que eu contrataria um profissional acontece que o tiro saiu pela culatra e aparentemente essa é uma coisa bem comum existem muitos e muitos assessores que fazem um mau trabalho e que passam as pessoas para trás e eu não quero dizer que são todos de forma alguma muito pelo contrário, inclusive conheço alguns assessores que são maravilhosos e que tratam os seus clientes como família realmente e fazem tudo para que o processo dê o mais certo possível mas é muito comum ter problemas ao tentar reconhecer a sua cidadania e por isso, se você puder controlar a situação mesmo que as coisas não deem exatamente certo ou da maneira como você espera você ainda tem possibilidades de contornar e de fazer melhor mas principalmente não ser passado para trás hoje em dia aqui na internet inclusive esse é um dos meus principais objetivos você tem conteúdo de sobra para poder se guiar e não cair nas armadilhas mais comuns nos erros mais comuns e conseguir ter um processo completamente sob controle então para mim num resumo bem rápido assim só uma conversa pretendo fazer mais vídeos falando a respeito disso e dando mais detalhes mas o meu entender é vale a pena você tomar o seu processo em mãos e fazer você mesmo é possível pode parecer um pouco difícil mas com um pouco de empenho e com um pouco de ajuda que você pode encontrar na internet inclusive pode contar comigo para conseguir parte dessa ajuda você consegue fazer sozinho em menos tempo com menos gastos e com menos dor de cabeça do que muitas vezes contratando uma assessoria e isso eu não quero dizer de forma nenhuma que você não deve contratar ninguém por motivo algum em momento nenhum mas você deve ter alguns cuidados e deve ser você o dono do processo ainda que você contrate uma assessoria o meu conselho é saiba todos os detalhes saiba todos os passos até para você poder cobrar assessoria poder saber se as coisas estão andando da maneira correta ou não basicamente a minha ideia nesse vídeo era só tocar nesse ponto aqui que algumas pessoas tinham comentado comigo no whatsapp e colocar esse vídeo aí no ar para espalhar essa ideia mas eu vou eu pretendo entrar em mais detalhes e falar mais coisas a respeito mais motivos pelos quais vale mais a pena fazer o processo por conta própria mais em diante mas por esse vídeo é só isso se você estiver seguindo o canal aí clicar no sininho também para receber notificações em breve você vai ficar sabendo dos meus vídeos aí eu pretendo postar mais e mais exatamente para ser uma nova fonte aí de conhecimento e de informações para aqueles que querem fazer o processo por conta própria tá bom até mais um abraço tchau 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 tchau